E olha só, uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante com quase mais de 30 quilos de maconha em Indiana. Segundo a polícia, ela viajava em um ônibus que foi abordado pela fiscalização na rodovia Assis-Chateaubriand. A droga foi encontrada na mala da mulher. O ônibus tinha partido de Londrina, no Paraná, e seguia para Catanduva. A mulher segue presa à espera da audiência de custódia.